Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre os segredos que as mulheres nunca revelam para seus parceiros. As mulheres escondem algumas coisas em que você passa a vida inteira do lado dela sem saber da verdade. Mas eu trouxe alguns deles aqui para revelar para você. Temos o clássico aí, aquele que a mulher nunca, não existe nenhuma mulher que revela o verdadeiro número de parceiros que ela já teve durante a vida. Se ela te apresentar algum número, ela vai arredondar para menos. Ela nunca vai falar a quantidade certa. Então ela vai omitir algumas dessas relações. A justificativa para essa omissão é a justificativa cultural. E a justificativa para essa omissão do verdadeiro número de parceiros é as questões culturais. Emitem para evitar julgamentos. Uma outra coisa que as mulheres não falam de jeito nenhum é se você manda mal na hora da relação. Ela está com você, a sua esposa, a sua namorada. Ela vai passar a vida inteira do seu lado e não vai falar para você. Cara, você manda mal, você precisa melhorar. Ela vai conviver com você daquele jeito. O máximo que ela vai fazer é tentar conduzir você em alguns momentos, mas chegar abertamente para você e falar que não agrada da sua movimentação. Ela não vai falar. As mulheres não falam. Por mais que ela seja durona, por mais que ela seja militante, exigente, ela não aborda você para te dizer que você manda mal na hora da relação. Outra coisa, a mulher odeia demonstrar e odeia que você perceba que ela é frágil em determinadas situações. Ela tenta não demonstrar que ela precisa de você ou que ela gostaria que você estivesse por perto em uma situação embaraçosa, de medo, quando aparece um rato, uma barata, enfim. Mas, se caso isso aconteça, a única coisa que elas queriam é que você estivesse lá no momento para protegê-las. E todas têm o seu lado ali que deseja a proteção daquele homem que ela convive. Toda mulher tem uma característica no corpo dela que você nunca viu o verdadeiro, nunca viu e é o natural. Pode ser um pequeno detalhe, é um grande detalhe. Ela disfarçou desde quando você a conheceu e vai disfarçar a vida inteira. Você nunca vai ver esse pedacinho do corpo dela, essa característica do corpo dela ao natural. São particularidades que você nunca saberá. E todas têm esse segredinho aí no corpo delas. Que você nunca viu o natural. Uma outra coisa que as mulheres fazem é investigar sobre a sua ex ou algumas delas. Mesmo que elas não consigam encontrar, elas fazem uma pesquisa para conhecer como era a sua ex. Pode ser a mulher mais confiante, a mais bonita, a mais empoderada. Mas essa pesquisa ou essa intenção de pesquisa, ela tem sim na cabeça. E na primeira oportunidade elas fazem. Então tá aí os segredos que as mulheres não contam e que passam a vida inteira junto com você e você não sabe dessas informações. Mais alguma que você sabe, que as mulheres omitem e não falam, deixa aí nos comentários. Pode ser tema de um próximo vídeo. Eu encerro por aqui. Obrigada pela tua participação. Curte o vídeo para me ajudar aqui no canal. Te encontro logo mais e até breve. Tchau. 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 Tchau.